Música Bom dia, boa tarde, boa noite Estamos começando pelas garras da patrulha Mais um rabo de foguete Entra mês e sai mês E ele não toma jeito Tô falando de tisil Quarta-feira, dez da manhã Tisil recebe o induto Da proclamação da república Valeu, banca de penico Valeu, moela Falou, meia bunda Falou, chapa Valeu, tisil E mal tisil deixou as dependências Do Instituto Penal Apresentador Paulo Oliveira Na TV Tisil foi logo caindo em tentação Meu irmão doido Olha só O nego fica doido Pra se recuperar, maluco Não quer mais nem fazer esse negócio de parada, doido Aí aparece uma motocã dessa Na frente da gente, maluco E tisil ficou lambendo os beijos Ao ver aquela máquina Olha só, maluco O doido saiu Ainda deixou a chave na ignição, doido Só vai dar pra mim Vai ser maior moleza, meu irmão E tisil não perdeu tempo Se atrepou em cima da moto E saiu voado Meu irmão, que máquina é essa, maluco? Sai do meio, dona Maria! E no meio do caminho Por onde tisil passava Ele fazia hora com as pessoas Ei, maluco! Tu deu uma dessa? Eu não, rapaz Eu não E era só encontrar alguém no meio do caminho Que tisil dizia a mesma coisa Ei, maluco! Tu deu uma dessa, doido? Não, deu não Nem o velhinho Que tava em frente de casa Mascando o fumo Escapou das gozações de tisil Ei, bobo! Tu deu uma dessa, tem? Eu não Pra azar de tisil Ele entrou numa curva a mais de cem E acabou se lascando Dentro do canal do Jardim América Meu irmão doido Que curva é essa, maluco? Merda pra dez tisil Se melou sozinho Meu irmão doido É muito azar do nego, maluco Isso é que é escapar fedendo, doido Chamaram os bombeiros E levaram tisil para o hospital mais próximo E eu estive lá conversando com ele Estamos aqui no hospital municipal Apresentador Carneiro Portela E vamos falar aqui com o poetinha tisil E aí, tisil Parece que você não toma jeito, né? Mas deixou o presídio Foi logo roubando Meu irmão doido É mais forte do que eu, maluco Aí o nego sai do presídio Ainda vem uma motoca daquela dando bobeira, meu irmão Você tem que se controlar, tisil Como é que se controla, doido? Vendo uma motoca daquela dando bobeira daquele jeito, maluco E aí, para completar, meu irmão A chave ainda estava na ignição, doido Como é que se segura? Agora, tisil Você, além de roubar a moto No meio do caminho Ainda ficou fazendo hora com a cara dos outros Como assim, maluco? Onde você passava Você ficava dizendo E aí, tem uma dessa? Você esnobou muita gente Por que, tisil Que você fez isso? Ficou perguntando Tem uma dessa? Meu irmão doido Eu não estava mangando de ninguém, não, meu irmão Quando eu perguntava Tu tem uma dessa? É que eu queria saber onde era o freio, doido Ah, tisil Tá explicado Foi por isso que você se lascou todo de na cu E caiu dentro do canal do Jardim América Meu irmão doido Eu fui apertar o freio, cara Apertei com o acelerador, meu irmão Então tá aí Esse é tisil Que mais uma vez entrou em rabo de foguete E eu sou Marcelo Revente Para o programa Nas garras da patrulha Meu irmão doido Maluco se ferrou de novo 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 Quarta-feira, dez da manhã Dizil entra de novo No rabo de foguete É muito azar do nego, maluco